Eu gosto de requecer, no dia escuridão, o meu amarecer Mas eu sei quando eu, me venho, me venho Eu gosto de requecer, eu gosto de requecer Eu gosto de requecer, eu gostei O que eu estou, o que eu estou, o amor que eu tirei, me venho Só que essa vez tem, se você é o filho, é o filho seu O que vocês, mas quem é? Eu gosto de requecer, eu gosto de requecer 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 A CIDADE NO BRASIL